Vocês estão felizes? Amém! Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém! Amém! Que eles abram comigo em Hebreus, no capítulo 11, do verso 24 ao 26. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. A palavra de Deus, ela fala assim. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a recompensa. Porque contemplava a recompensa. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Moisés, a vida de Moisés é dividida em três grandes ciclos de 40 anos. 40 anos que ele viveu no palácio, sendo educado e ensinado pela cultura egípcia. Ele passa 40 anos, queridos, no deserto. Depois de ele matar o egípcio, ele passa 40 anos no deserto, pastoreando os rebanhos do seu sogro. E depois ele passa mais 40 anos, queridos, conduzindo um povo. Sendo o legislador de Israel. Um líder, um legislador, aquele que trouxe as leis ao povo de Israel. Então você olha a vida de Moisés em três ciclos de 40 anos. Três grandes ciclos de 40 anos. O autor, a Hebreus, queridos, ele relata a fé de Moisés. Que sendo o homem feito. Sendo o homem feito. Um homem de 40 anos. Fez três grandes renúncias. E hoje, se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem. Eu colocaria o tema de renúncias. O Evangelho, queridos. E a vida com Deus. É uma vida de renúncia. Posso ouvir um amém? Amém. E Moisés, queridos, fez três grandes renúncias. Que são três grandes falsos deuses. Que sempre lutam para tentar tomar o nosso coração. Três grandes falsos deuses. Que para a nossa cultura vigente. Aquilo que Moisés fez. É loucura. Assim também como para a cultura dele. Era loucura. Três grandes renúncias. Que para a nossa época. São loucura. Assim como as coisas de Deus. São loucuras para a mente. Natural. Olha o que que 1 Coríntios, capítulo 1. Do verso 18 ao 21. Nos fala. Preste muita atenção nesse texto. Certamente, a palavra da cruz. É loucura. É loucura para os que se perdem. Mas para nós. Que somos salvos. Ela é poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. Queridos, reparem, reparem que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Queridos, não é uma simples pregação. Mas é a pregação da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz, queridos, ela é loucura para aqueles que se perdem, queridos. Em uma geração egocêntrica, queridos, que está formatada a pensar em si mesmo, em primeiro lugar. A palavra da cruz, ela é loucura. Em um ambiente onde nós vivemos, queridos, onde as pessoas estão centradas em si mesmo. A palavra da cruz é loucura. O negue-se a si mesmo, soa como agressão. Se você for para o teu terapeuta e falar assim, meu pastor tem falado para mim me negar a mim mesmo. Ele vai falar, isso é uma agressão a sua vida. Não deveria ser assim. Porque é loucura para os que se perdem. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou brincando. Discipulando pessoas, queridos. Nós vamos levar elas a se negar a si mesmos. Em uma cultura, queridos, que idolatra o bem-estar. O negar a si mesmo é loucura. Em uma geração, queridos, que o sentir bem é a coisa que nós mais procuramos. A palavra da cruz é loucura. A primeira grande renúncia de Moisés foi a fama. Repete sim comigo, fama. Olha o que quebreu os capítulos 11, versículo 24, nos fala. Faraó, pela fé, Moisés sendo homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Queridos, na cultura da época, Faraó era considerado um Deus, queridos. E Moisés era um homem conhecido e respeitado. Ele tinha fama e status, talvez um dos homens mais conhecidos do Egito. A maior potência da época. Consegue me entender? Sim ou não? Ele tinha fama e status. Ele recusou isso aos 40 anos, queridos. Ele tinha tudo o que um homem de 40 anos deseja. E talvez daria a vida para ter. Sim ou não? Pastor, fama é ruim? Não. Não, queridos. Jesus era famoso, amém? Sim ou não? Olha o que que Lucas, capítulo 4, versículo 36 ao 37, nos fala. Lucas, capítulo 4, versículo 36 ao 37. Todos ficaram admirados e comentavam entre si, que palavra é esta? Pois com qual autoridade e poder? Ele ordena os espíritos imundos e ele sai. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. A fama de Jesus se espalhava, queridos. As pessoas começaram a conhecer a Jesus. O grande problema não é ter fama, queridos. Ou a sua voz alcançar muitos lugares, queridos. O problema é viver por isso. É colocar a sua esperança nisso. Olha o que que Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos fala. E disse Deus, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Queridos, Deus abençoa o homem, cria o homem e dá esse mandato cultural ao homem. Para que ele domine sobre a criação. Essa palavra domine, queridos, é Radá. E Radá, na sua primeira tradução, seria governo. Então, Deus empodera o homem para governar sobre toda a criação. O grande problema, queridos, é que o homem cai, queridos. Antes ele dominava sobre as circunstâncias. Agora, queridos, as circunstâncias passam a dominar sobre o homem. No nosso DNA, queridos, está registrado o governo. Lá do jardim. Imagine o mundo sem pecado, onde as circunstâncias não nos dominariam mais, não haveria morte. É esse o registro que tem no nosso DNA. É isso que nós buscamos, queridos. É por isso que nós odiamos ser dominados por pessoas, por circunstâncias. Sim ou não? Por isso, queridos, que nós odiamos ser controlados pelo tempo. É por isso que você não sabe esperar. E você entra em desespero quando tem que esperar alguma coisa. Sabe aquela resposta que você precisa esperar? E você começa a ficar ansioso, nervoso. Acontece só comigo ou acontece com você? Por quê? Porque no nosso DNA, queridos, era para a gente estar dominando. Sim ou não? A queda fez a gente perder o domínio. E o grande problema, que esse registro faz a gente correr atrás do domínio. E aqui que o falso Deus da fama nos apresenta uma proposta de domínio. Se você for conhecido, a sua vida vai mudar. As pessoas vão passar a te respeitar. E você vai, começa a depositar a sua esperança nisso. Consegue me entender? Moisés, pela fé, se recusou a fama de ser chamado de filho da filha de faraó. Com 40 anos, queridos, Moisés tinha muito de tudo. Sendo um dos possíveis sucessores ao trono da maior potência da época, queridos. E ele, rejeitou a isso. Olha o que que Hebreus capítulo 11, versículo 25 nos fala. Olha que interessante. Preferindo, no lugar da fama, queridos. De ser reconhecido como filho da filha de faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. A usufruir os prazeres transitórios do pecado. Queridos, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Além de negar a fama, queridos. Ele escolhe o sofrimento. Ele é uma tipologia de Jesus. Deus, o servo sofredor. Ele busca isso, queridos. Ele escolheu o sofrimento. E quando nós olhamos para nós, para a cultura que nós vivemos. Nós não gostamos de sofrer. Glória, aleluia. Glória a Deus. Eu e você fugimos do sofrimento. Se está muito calor, o que a gente fala? Eita, liga o ar-condicionado. Nós gostamos do bem-estar. Fugimos do sofrimento. Buscamos essa vida de ar-condicionado. E a modernidade tem potencializado isso, queridos. E buscamos muitas vezes, com todas as nossas forças, isso. Evitar o sofrimento. A ponto, queridos. De o sofrimento se tornar o nosso discernimento. De forma errônica. Sabe como? Se estou bem ou me sentindo bem. Estou sendo abençoado. Deus está com? Se eu estou sofrendo. Deve ter algo de errado. Deus deve estar bravo comigo. E a gente usa o bem-estar para ser um parâmetro de se eu estou com Deus ou não estou com Deus. E eu dissino através do meu bem-estar. Aleluia. Se estou sofrendo, tem algo de errado. Ou comigo ou com Deus. Que não tem cuidado tão bem de mim assim, porque eu estou passando calor. Queridos, não é assim, queridos. Não é assim. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 17 ou 18 nos fala. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. E a gente para sempre por aí, né? Somos filhos, herdeiros com herdeiros. Se com Ele, você vai sofrer. Receba. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Que a pessoa pega a promessa assim? Eu tenho vontade de fazer uma caixinha de cacetada assim. E ela vai no dia lá e tira lá uma cacetada de Jesus. Queridos, se com Ele, sofremos. Para que também com Ele, sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Existe o sofrimento na caminhada cristã. Seria loucura, queridos. A gente cobrar a felicidade do crente no mundo que nós vivemos. Isso sim seria uma agressão. Se estamos em Cristo, vamos sofrer. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Quer ver um exemplo, queridos? Todos nós temos acompanhado o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, sim ou não? Queridos, você acha que não tem pessoas crentes, fiéis a Deus no meio desse burro todo? Só que daí a gente cai na teologia dos amigos de Jó, sim ou não? Ô Jó, você está passando por isso? É porque você pecou. Daí a gente cai em causa e consequência, queridos. Você acha que não tem filhos de Deus, homens e mulheres sérios, queridos, naquele lugar? Você está me entendendo? E o sofrimento veio para eles. Na nossa caminhada, queridos, pela vida, nós vamos sofrer. E todas as vezes, queridos, que você escolher por Cristo, você vai sofrer. Quer ver um exemplo simples? Sempre repito. Você já se ofendeu com alguém? Sim ou não? Você já quis matar um irmãozinho? Alguém já te machucou profundamente? Sim ou não? Se você entrar diante de Deus e falar, mata-se desgraçado. O que Deus vai falar para você? O que Ele vai falar? Perdoa. Você precisa negar a si mesmo para perdoar. E isso é um sofrimento. Sim ou não? Queridos, cuidado com o evangelho do bem-estar, do só vitória, tudo para hoje. Que o céu é aqui na terra. Cuidado, queridos. Olha o que que... Hebreus capítulo 11, verso 25. Preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Segunda grande renúncia de Moisés. Prazeres transitórios. Queridos, Moisés tinha acesso aos banquetes do palácio. Sim ou não? Sim ou não? Moisés, queridos, tinha muito de tudo, queridos. Queridos, eu creio que ele tinha acesso a muitos prazeres lá no Egito. Com certeza, ele tinha acesso a muitos prazeres transitórios. E assim como Moisés, queridos, somos desafiados a viver uma vida em santidade. Não usufruindo dos prazeres transitórios do pecado. Segunda Coríntios capítulo 7, verso 1. Olha o que que fala. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza. Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, podemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Nós somos chamados a viver uma vida em santidade. Fala um amém aí. Amém. Nós somos chamados a viver uma vida em santidade, queridos. Olha o que que Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos fala. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação é essa aqui, olha. Consagração, purificação, efeito da consagração, santificação do coração e da vida. E aqui, queridos, nós temos que tomar muito cuidado para não entrar em um legalismo, ou até na pregação legalista. Só que nós não podemos, queridos, tirar isso, queridos. Nós temos sim esse cuidado para não sermos legalistas, não entrarmos em uma justiça própria. Mas a santificação, ela faz parte da caminhada cristã. A santificação, ela faz parte da nossa caminhada. Eu, eu e você somos chamados a andar em santificação, queridos. Eu permito a santificação na minha vida, para que eu possa viver cada vez mais intimidade com o Senhor. Amém? Sim ou não? Nós vamos sendo santificados e permitindo a santificação. A santificação na cultura que Moisés vivia, queridos, era loucura. Assim como na nossa cultura. Olha o que que prevendo a testuação na licença, capítulo 4, no verso 3 ao 5 nos fala. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o corpo em santificação e em honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Uma das áreas mais atacadas, queridos, é a área sexual, que gera esses prazeres transitórios, queridos. Que oferece uma falsa felicidade. E quando nos deparamos com um versículo como esse, queridos, e começamos a falar sobre pureza na área sexual, isso se torna loucura na nossa cultura. Se um jovem, queridos, decidisse guardar para o casamento, queridos, ele vai passar por chacota, sim ou não? Eu passei, queridos, a faculdade inteira, queridos, ouvindo besteira dos meus colegas e tiração de sábado. Não tinha talvez um dia que eles não zoavam comigo. Mas nós decidimos viver em santidade. Jovem, se guarde para o casamento. Ah, pastor, mas isso aí é ultrapassado, não é, queridos, é palavra de Deus, posso ouvir o amém? Parece estranho. Mas vai gerar frutos na sua vida. Isso é loucura para a nossa cultura. Mas como Moisés, queridos, nós vamos tomar a decisão de não usufruir dos prazeres transitórios São prazeres transitórios. Terceira grande renúncia. Hebreus capítulo 4, verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Porque ele contemplava a recompensa. A terceira grande renúncia de Moisés foi a prosperidade. Repete sim comigo, prosperidade. Mais uma vez, prosperidade. Queridos, Moisés rejeitou os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza muito maior. Agora imagine, queridos, um homem com 40 anos, diz que a vida começa aos 40. Estou quase chegando a viver. Não, estou brincando, já passei dos 40. Dizem que a vida começa aos 40. Esse homem, queridos, aos 40 anos, ele rejeita toda a riqueza do Egito. Toda a riqueza, queridos, do Egito. Ele tinha a riqueza do Egito ao seu favor, queridos. Ele deveria ter a carruagem do ano. Com os melhores cavalos ainda. Acesso a tudo que o dinheiro poderia comprar. E ele rejeitou isso. Pastor, prosperidade é ruim, mais uma vez sim, não. Dinheiro é neutro, queridos. O dinheiro não é nem bom, nem mal. Depende do que você faz com ele. Ou do que ele faz com você. Se buscamos isso para ter uma falsa sensação de segurança, a prosperidade se torna ruim. Se vivemos para sermos ricos, isso se torna ruim. Queridos, às vezes o óbvio tem que ser dito. Viver para ser rico, queridos, não é a palavra de Deus. A história que Deus tem para enriquecer todo crente, que é só você destravar sua mente, mudar seu mindset. Deus te levantar, você fazer um curso lá e você mudar a sua maneira de pensar. E a prosperidade entrar na sua cabeça. E Deus tem riqueza para todo crente. Porque esse é o reino de Deus, é uma pregação falsa, mentirosa e enganosa. São muitas vozes hoje em dia que nos confundem, queridos. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 8 ao 11 nos fala. Tendo sustento com que nos vestirem, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em? Caem, hein? Tentação. Ah, pastor, você está vibrando muito mal aí. Teus pensamentos fazem você vibrar, queridos. Esquece isso. É a palavra de Deus. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. Que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé. E atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, é assim. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, queridos. E é possível se desviar da fé, pela cobiça se se tornar rica. Olha o que o verso 9 nos fala. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. Que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. Queridos, essa é uma realidade e é assim. Ah, pastor, então nós vamos ser franciscanos. Não, queridos. A gente cai de um extremo para o outro. Não. O dinheiro, queridos, ele nos serve. Ele não pode ser o nosso Senhor. Por isso, queridos, que a entrega de Moisés para muitos é loucura. Porque eles têm o dinheiro como Senhor. Deus pode prosperar, sim, queridos. Mas a sua segurança não pode estar nas suas finanças. Mais uma vez, uso o exemplo do Rio Grande do Sul. Por isso que estabilidade financeira não existe, queridos. Ah, pastor, mas se a gente fizer um concurso público e estiver em um concurso público, eu vou ter estabilidade. Queridos, se tiver um golpe de Estado. E se tiver uma guerra, toda estabilidade que for construída e que você deu a sua vida por aquilo, ele acaba em um segundo. Não existe estabilidade financeira. Pode perguntar para qualquer economista. Não existe. Só que nós queremos uma falsa sensação de segurança que esse falso Deus chamado dinheiro pode nos proporcionar. E a gente dá a vida por isso. Se desgasta por isso. Ah, pastor, então não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, queridos. Mas trabalhe para o Senhor, não para o dinheiro. Aleluia. Um dia, queridos, eu estava trabalhando. Eu lembro até hoje. Tinha ido em uma reunião com o meu chefe. Tinha acabado de terminar a reunião. Meu chefe tinha me dado uma lista de coisas para fazer na academia. Eu saí da reunião pensando assim. Eu não ganho para isso. Eu não recebo para isso. Eu estava moendo aquilo por dentro. Uma menina veio para um aparelho no abdutor. Eu abri o abdutor para ela entrar. Ela entrou. Eu fechei. Deixei ela ali. Fiquei pensando. Fiquei pensando assim. Cara, eu não ganho para isso, cara. Eu não ganho para isso. Na hora, o Espírito Santo falou para mim assim. Servo de mamão. O religioso aqui falou assim. Eu não. Eu estou meu dízimo. Sou dizimista. O Espírito Santo falou de novo. Servo de mamão. Eu falei. Como assim, servo de mamão? Você está aqui trabalhando pelo dinheiro? Pelo teu salário? Eu falei. É óbvio. Ele falou. Servo de mamão. Eu falei. Como assim? Ele falou. Se você trabalha pelo teu dinheiro e pelo teu salário. Você não trabalha para mim. Você serve ao dinheiro. Quando o dinheiro acabar, o teu serviço acaba. Nós não trabalhamos pelo dinheiro. Fala um amém aí. Amém. Pastor, isso é loucura. É o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Servos sirvam como se servisse ao Senhor. Glória. Ou você só faz as coisas quando te paga? Aleluia. Geralmente, quando eu recebo o cassetado, não gosto de apanhar sozinho. Eu gosto de passar e bater nos outros. Deus pode prosperar, queridos, sim. Mas não pode estar a nossa segurança nisso. Cuidado com pregações que prometem riqueza, queridos. Sabe por quê? Preste atenção aqui em mim. Quem prometeu riqueza para Jesus foi o diabo. Está vendo a glória desses mundos aqui? Você está vendo tudo isso que eu dou para você? Pastor, é possível viver isso? Sim. Por quê? Porque o texto começa assim. Moisés pela fé. Moisés pela fé. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 3 nos fala. Pela fé. Pela fé. E cremos que existe um Criador. Posso ouvir um amém? Que está escrevendo uma história muito maior do que nós. Queridos, existe uma história sendo contada ao longo da humanidade. Sim ou não? Existe uma narrativa muito maior do que nós. Que nem eu falei para vocês na palavra de Alciferta. Lá o próton evangelho. Existe uma história sendo construída. Que tem sido passada de geração por geração. Sim ou não? Existe uma história muito maior do que as nossas vidas. sendo escritas. E pela fé nós cremos nisso. Nós cremos que existe um Criador. Nós cremos que existe uma história. Pela fé entendemos que o visível vem a existir das coisas que não são visíveis. Existe um Deus invisível, mas Ele é real. Existe um mundo que nós não vemos. Deus está escrevendo uma história. E temos o privilégio de participar. E a nossa vida não tem a ver com o agora. Tem a ver com aquilo que há de vir. Quando Jesus rasgar os céus. A última trombeta tocar. E Jesus voltar. Nós vamos ser transformados. E nós vamos receber a nossa verdadeira recompensa. Por isso que não tem a ver com o agora. As entregas de agora. Chegam frutos lá na frente. Fala um amém. As boas obras não definem se nós vamos passar a eternidade com Jesus. Mas definem como nós vamos passar a eternidade. As renúncias que nós fazemos agora. Não é sobre o agora. É sobre o que há de vir. Os novos céus e a nova terra. Olha o que que 2 Coríntios capítulo 13. É 15. Versículo 32 nos fala. 1 Coríntios capítulo 15 verso 32. Não está aí? A palavra de Deus fala assim. Se como homem lutei em Efésio contra feras. Qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam. Comamos. Bebamos. Porque amanhã vamos morrer. O que que Paulo está falando? Ele estava em uma discussão. Se há ou não ressurreição dos mortos. E ele fala assim. Se não existe ressurreição dos mortos. Se o tempo para se viver é agora. Se não existe uma vida lá na frente. Se não há a ressurreição. Se não há novos céus e nova terra. Se Deus não vai voltar. Se a vida é só agora. Qual que é a conclusão que Paulo chega? Vamos comer. Vamos beber. E vamos nos divertir. Porque não há uma prestação de contas. Não há uma vida por vida. Por vir. Consegue me entender? Essa é a conclusão lógica. Se não existe ressurreição dos mortos. Se é só agora. Comamos. Bebamos. Porque amanhã a gente vai morrer. Queridos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Existe a ressurreição dos mortos. Esperamos uma vida, queridos. Que há uma nova realidade. Por isso que vivemos uma vida de entrega. Porque esperamos algo superior. Uma recompensa em Cristo. Sim ou não? Por isso não nos rendemos a esses falsos deuses. Queridos. A fama não toma o nosso coração. Não toma. A imoralidade. Os prazeres do pecado desse tempo. Não tomam o nosso coração. E a busca pela riqueza. Não toma o nosso coração. Porque nós temos um Deus. Que é soberano Senhor sobre o nosso coração. E é pra Ele que nós vivemos. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Obrigado.